E de volta, vale a pena na quarentena? Aqui é a Miotti. Aqui é a Marina. Vamos ao segundo episódio de Kingdom, série da Netflix, de zumbis vampiros. Zumbi vampiro! Zumbi vampiro é medieval! Descobrimos hoje que eles são zumbis vampiros. Se aconteceu isso no primeiro episódio, eu não toquei, não me toquei. Eu também não, eu não me toquei. Sério, eu me toquei nesse agora. Porque ele descobre que eles só voltam à vida quando o sol se põe. Cabuloso! Zumbi vampiro medieval que corre! Essa série não podia estar melhor. É mesmo. Nesse episódio, a gente vê que o príncipe está tentando encontrar o doutor, né? Para descobrir o que aconteceu com o pai dele. Porque até agora ele não sabe se vaiu, não sabe se o pai está vivo, se está morto, cadê papai, cadê papai? E ele está ainda atrás desse médico. E quando ele chega na aldeiazinha, onde a gente viu ali no primeiro episódio que aconteceu aquela coisa toda, ele vê um monte de estaca fiada, apontada assim, como se fosse armadilha e tal, a vilazinha toda cercada e não encontra ninguém lá. Tudo que ele encontra é uma pilha de corpos soterrados embaixo de um... como se fosse do solado do chão, assim, né? Chamam as autoridades, as autoridades tiram lá, recolhem os corpos e levam para análise, né? Para tentar descobrir o que aconteceu. E a única pista que eles têm é de um cara que estava recolhendo bambu ali nas redondezas e que provavelmente foi o cara que fez as estacas de bambu ali por algum motivo que ninguém sabe até então. A médica da cidade, que foi uma das sobreviventes, está tentando encontrar a cura para uma doença que o doutor lá já sabia que existia por conta de uma erva, uma planta que traz os mortos à vida. É, o que foi falado é isso. O que foi falado é isso. Pelo jeito é isso, vamos ver se é verdade, né? É, que essa erva, eles usaram essa erva no rei para ele ressuscitar porque ele não podia morrer até o filho dele nascer. É, o filho nascendo, parece que vai ser ele, vai ser o herdeiro, sei lá, a confusão está rolando, porque tem muita parte política ali também na série, que ainda estamos pegando, né? Ainda estamos digindo, porque a gente sabe que tem dois clãs, a gente sabe que tem um problema, a gente sabe que o rei não pode morrer antes dessa criança nascer, porque senão quem vai assumir é o filho mais velho dele e as pessoas não querem que isso aconteça, tá? Tipo assim, tá um caos. Porque ele é, porque ele também não é bonzinho, não. Não, a gente sabe que ninguém aí é bonzinho. É, pode ser. Quando acabou o primeiro episódio, eu falei assim, pensei na verdade, nem falei, porque se amarra, né, em filme de zumbi. Eu falei, porra, mas agora uma série de zumbi, o que vai ter de diferente? Já tem um walk dead aí, eu nunca vi, mas já tem um walk dead. Eu não gosto. Eu nunca vi, não sei nem como é que é a história dele, o que acontece. Vários filmes de zumbi, eu falei, porra, agora uma série, mas eu lembrei, peraí, é coreana. Eles vão fazer alguma coisa pra ficar interessante. Então tem que ter uma coisa de diferente. Então já esse negócio de só à noite eles estarem em vida pra matar todo mundo, já ficou muito interessante. Porque isso é dar um tempo pros personagens pensarem em alguma solução, isso é interessante. Mas a gente viu que quando a noite chega, aí o negócio é cabuloso, porque eles são assim, imparáveis. E mostra o que? Os governantes, rindo de quem tá falando a verdade. Meio que os personagens, aqueles dois sobreviventes que a gente viu no primeiro episódio, eles tentam explicar à galera, pelo amor de Deus, vocês não deviam ter soltado essas galerias, essa galera não tá morta. Eles vão voltar com os monstros e vão montar todo mundo. Vão todo mundo fugir enquanto tem tempo. Só que os bichos voltam à vida. E aí, não sabemos o que acontece, porque corta pro outro lado, ali perto, em que o príncipe está lá, com o cara do outro clã, numa luta samurai, porque eu tenho certeza que mais pra frente, esse segurança dele, o segurança do príncipe, ele vai usar essa espada samurai, e vai cortar a cabeça de um outro zumbi. Vai ser cabuloso. Vai ser bom demais. Porque ele já viu que a galera sai de usar, essas espadas. E você já viu que ele é fodão. Ele falou assim, ó, eu tô aqui, eu larguei pra ver meu filho nascendo, pra te... Proteger. Proteger. Eu acho que o melhor cara dessa série vai ser ele, hein? Eu espero. E a médica? A médica. Porque, por sinal, adoro ela. Pois é, quem é a médica? Você conhece ela, né? Atriz. Ela tá no Sense8. Ela faz uma lutadora cabulosa, assim, mestre das artes marciais. Ah, beleza. E eu gosto muito dela, acho ela muito boa. Gente, eu acho que não mata ela, não. Não, não, não. Deve ser um dos principais dele. Antes, achava que um dos principais seria o médico que o príncipe tá procurando. Mas aí a gente descobriu que ele também virou zumbi. E agora? O médico que sabe tudo sobre a doença e que pesquisa, morreu. Agora ele é zumbizão também. Quem não tá assistindo, assiste, porque eu acho que vai valer. Tá? E você tá vendo aqui, ó, que a gente tá fazendo diferente. É um episódio por semana. Tá vendo? A gente já viu isso aqui, ó. Tem tempo. Tem muito tempo. Então vamos gravar logo, soltar um por semana, pra não ficar enrolando aí com essas séries. Beleza? E já pediram pra gente fazer Dark. Então, quem sabe depois dessa? Quem sabe? Só que já falaram que ela é meio complicada. Então não sei se aqui vai dar pra fazer tudo de uma vez, tá? Então vamos com calma, que acabando essa aqui, a gente pega o Dark aí. Beleza? A gente vai fazer os episódios com um caderninho, um oclifo, sabe? Então é, gente. Nos vemos no próximo Vale a Pena Quarentena. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.